A CIB, SESI e FIESC voltaram a discutir na tarde de ontem o projeto de ampliação do estádio do SESI aqui em Blumenau. O encontro teve como objetivo aumentar as possibilidades de a cidade ser sede de delegações estrangeiras nas Olimpíadas de 2016. Reportagem aqui na tela do meio dia. A cada novo encontro como esse sempre há o receio da velocidade com que a teoria vai se transformar em prática. E o ceticismo é inevitável. Eu não posso te confirmar se agora vai ou se agora não vai. Eu posso te dizer que nós, como classe empresarial, como formadores de opinião, temos que continuar sempre insistindo. As coisas demoram, as coisas são um tanto quanto complicadas, mas onde tem um fiozinho de esperança, a gente tem que se agarrar nesse fio e tem que transformar esse fio num grande cabo sólido de desenvolvimento. Mas agora vai. Ao menos tem tudo para dar certo. O SESI conseguiu a aprovação de quase 10 milhões de reais junto à lei de incentivo ao esporte para aumentar a capacidade da arquibancada para 8.200 lugares e ainda construir um ginásio para ginástica artística. Prazo para a conclusão desta primeira etapa, início de 2015. O novo centro de ginástica vai ficar sob a arquibancada. Em função da construção do novo centro de ginástica, aproveito, já que tem todas as fundações, e nós encostamos próximo ao estádio do SESI para poder obter essa condição. Vamos usar essa estrutura também para ampliar a arquibancada. O SESI se consolidou como a organização que fez o projeto da ampliação do centro esportivo, fez todo o projeto para o Ministério dos Esportes, acompanhou a tramitação e aprovou o projeto junto ao Ministério dos Esportes. E agora nós estamos, tipo assim, numa linguagem, devolvendo a bola para a sociedade de Blumenau, para que aqui junto com a sociedade a gente consiga fazer a captação dos recursos para dar um passo mais definitivo para a construção, ampliação do estádio. O foco é o projeto olímpico de 2016. O SESI já foi aprovado como uma possível sede para a aclimatação de delegações estrangeiras. Tanto é que o futebol passa a ser secundário. Mas ele não será esquecido não, até porque no final, o estádio poderá receber até 12 mil espectadores. A ideia não é simplesmente fazer com que as delegações venham para cá, mas também a gente não pode esquecer, a gente tem que atender Blumenau e região. Então não vamos esquecer, com certeza, queremos receber uma delegação, um país, mas não vamos esquecer do Metropolitano, da Fundação de Esportes e da Comunidade Geral. Para não atrasar ainda mais o início das obras, foi estipulado um prazo de 180 dias para a captação de recursos. Parece um trabalho simples de se fazer junto às empresas, mas não é. É preciso alguém engajado, com liderança, com disposição para conversar com políticos e empresários e ter influência.